A CIDADE NO BRASIL Vamos olhar mais um pouco Tira, tira uma foto, vamos lá Todo mundo diz grana Olha só, que close Agora todo mundo diz inocente Olha bem, agora Esse não é você? Esse não sou eu Que bom, porque isso realmente é uma grande novidade pra mim Isso tira um grande peso dos meus ombros, sabe? Porque sabe como é que é? Os termos da sua condicional proíbem explicitamente Que você tenha qualquer tipo de contato Com qualquer membro de sindicato Sei disso E quer dizer, digamos assim, hipoteticamente Se aquele fosse você Você ia voltar pra cadeia por Quinze Não sei, talvez vinte anos ou mais Mas Não é você, como disse de forma tão eloquente Tá me gozando, eloquente Esse não sou eu Ah, esse não é você Bom, desculpem gastar o seu tempo, senhores Mas infelizmente Esse não é você, não é? Ah, sabe de uma coisa? Eu tô pensando aqui comigo Talvez eu devesse Passar essa fita para o promotor público Sabe como é que é, né? Eles têm ótimos vídeos por lá E muitas vezes eles conseguem ver coisas Que a gente não consegue Não vai passar isso Pra ninguém O que você quer Meus clientes querem votar o acordo A favor ou contra Como quiserem Sem, digamos Nenhuma interferência externa Ok Senta Não, eu tô bem, obrigado Não, não, não Tá bem, não Senta a bunda aí Agora Eu gostaria que meus clientes Pudessem exercer seus direitos constitucionais E se isso acontecer Essa fita vai desaparecer pra sempre Na minha coleção particular Junto com a do assassinato do Kennedy E um filme pornô do Hitler Tem cópia dessa fita? Com certeza Você que fez? Sou advogado Eu não faço fitas de vídeo Agora escuta aqui, seu crioulo Esse vídeo pode salvar seus clientes Mas pode ter certeza que não vai salvar você Me diz quem fez esse vídeo Eu não sei Ah, como conseguiu? Através de um conhecido O senhor Jim tem conhecidos Eu tenho amigos Vick, vai lá fora Vê se tem algum conhecido Que seja crioulo também Carlos, levanta dessa cadeira